No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, Felipe Coutinho pode ser o jogador do Grêmio, não acabou a novela ainda, exatamente isso, hoje o presidente Alberto Guerra confirmou e eu vou falar para vocês melhor o que tem nessa história. E gurizada, Sena Sportbet pode te dar uma camisa nova do Imortal, pode ser essa branca ou pode ser a nova tricolor, coisa linda, maravilhosa, é só tu te cadastrar lá, o link está aqui no comentário fixado, também tem o QR Code aqui na tela, nossa casa de aposta, patrocinadora oficial, vai lá, dá aquela força, te cadastra e se tu depositar um valor de 20 até 500 reais, tu vai ganhar o dobro do valor, exatamente, bônus 100% e também vou te dar a manmata, tá? Aqui ó, tu vai chegar lá e tu vai te cadastrar pelo link que eu te passei aqui embaixo e tu não precisa botar código nenhum, nada, mano, só preencher seus dados e pronto, já está cadastrado e já vai estar participando do sorteio da camisa oficial do Grêmio e vai junto o bonezinho da Sena, fechou todas? Bora lá, gurizada, Grêmio entrou na briga então para ter Felipe Coutinho, Felipe Coutinho que mano, dá aquela, né, aquele ânimo para a torcida, ainda vai trazer aí muitos torcedores de volta, muitos sócios, vem de camisa, é um grande jogador, estava agora no, a do Hill, se eu não me engano é esse o nome, desculpa a pronúncia, e estava jogando bem lá, fazendo gol de falta, de pênalti, chutando de fora da área, mano, jogador completo é o Felipe Coutinho, joga de ponta, na direita, na esquerda, joga de meia, joga de ala, é um jogador bem completo. E o presidente Alberto Guerra deu uma entrevista então para o Globo Esporte e confirmou para o Globo Esporte que o Tricolor realizou sim uma consulta ao jogador e confirmou que ele, o Felipe Coutinho, falou que dá prioridade ao Vasco, mas não fechou as portas para o Grêmio, até porque se as negociações não derem certo, não se encaminharem lá com o Clube Carioca, lá com o Vasco, que é seu clube do coração, o Grêmio sim pode contar com o Felipe Coutinho. Então o Grêmio está aguardando essa briga, essa negociação do Vasco com o Coutinho, caso surgir a oportunidade, o Coutinho será o novo reforço do Imortal, confirmado por Alberto Guerra, presidente do Grêmio. Então sim, o jogador está na mira do Tricolor, não foi descartado. Se não tivesse algo, não precisaria estar falando, mas tem, tem algo. Felipe Coutinho está na mira do Tricolor. Comenta aí, macho, se te agrada ou não o nome do Meia, que defende o Aldo Rail, eu falei o nome errado, é Aldo Rail, do Catar, e que agora tem, encerrando aí o seu contrato com o Aston Villa, porque não pretende ficar por lá, então ele está tentando vir para o Brasil. E o Vasco é a prioridade, e tem o Botafogo e o Fluminense também que estão interessados. Mas eu acredito que, se não for o Vasco, ele não iria para um outro clube do Rio, por toda aquela importância que ele tem para o Vasco, né, aquela identificação. Então, se ele for para algum outro time, ele vai para um time de outro estado, assim o Grêmio fica, então, como um grande nome para ser a nova casa de Felipe Coutinho. Comenta aí embaixo o que vocês acharam sobre isso, deixa o like, se inscreve no canal e tamo junto! Valeu, falou, fui!